Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação de janeiro medida pelo IBGE ficou em 0,29%. Este foi o percentual mais baixo para os meses de janeiro desde a criação do Plano Real. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice também caiu para 2,86%, ficando abaixo do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Os grupos de habitação e vestuário foram os destaques positivos do mês. Entre as regiões, a menor taxa de inflação foi registrada em Brasília. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou que essa é mais uma excelente notícia na economia. Ele destacou que esse resultado da inflação mostra que o país saiu da maior recessão da história. E ainda falando em economia, a produção industrial fechou o ano de 2017 com um crescimento de 2,5%. De acordo com os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, houve alta em 12 dos 15 locais pesquisados. Um dos motivos dessa melhora disseminada na produção industrial foi o aumento na fabricação de veículos automotivos. O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, apresentou nesta quarta-feira uma nova versão do texto sobre a reforma da Previdência. Foi incluída a pensão integral para famílias de policiais mortos em serviço. O novo texto também reduziu o tempo mínimo de contribuição para os trabalhadores da iniciativa privada, que será de 15 anos, e manteve os 25 anos como tempo mínimo de contribuição para os servidores públicos. A emenda aglutinativa à PEC da reforma da Previdência traz três mudanças em relação ao que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. A exclusão de qualquer alteração nas regras de aposentadoria para o trabalhador rural, manutenção das atuais normas para recebimento do benefício de prestação continuada, que é concedido a idosos que nunca contribuíram e pessoas com deficiência, e a diminuição do tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria de 25 para 15 anos para os trabalhadores do regime geral da Previdência. Além disso, foi incluído no texto a concessão de pensão integral para familiares de policiais mortos em combate. Por que essa diferença? Serviço público, 25 anos de tempo mínimo de contribuição, iniciativa privada, 15 anos de tempo mínimo de contribuição. Por que essa diferença? Porque o servidor público tem estabilidade do emprego. E as estatísticas mostram que, em regra, quem está no serviço público contribui por mais tempo do que aquele que, na iniciativa privada, fica um período desempregado e aí deixa de contribuir, depois volta a contribuir, depois fica de novo sem contribuir. Então nós resolvemos fazer esta distinção. Na avaliação do governo, as mudanças são importantes porque não retiram direitos da população. Um avanço no sentido daquilo, no rumo daquilo que nós desejamos como uma nova Previdência brasileira, uma Previdência que seja mais justa e que não inviabilize economicamente o país. Desde que não sejam feridas, digamos, os pilares da reforma, que são o estabelecimento e uma idade mínima, e o estabelecimento de um único sistema previdenciário para todos os brasileiros, nós ainda podemos receber sugestões de aprimoramento. A previsão do governo é de que o projeto seja apresentado aqui no plenário da Câmara no dia 19 de fevereiro e seja votado até o dia 28 de fevereiro. Para ser aprovado, é necessário o apoio de no mínimo 308 deputados em votação em dois turnos. Depois segue para análise do Senado. Ou nós fazemos a reforma da Previdência agora, ou ela vai ser feita depois, pelo outro presidente da República, no próximo mandato, porque não tem jeito de ir adiante assim. O sistema vai ruir, a casa vai cair na questão da Previdência Social, se nós não fizermos a reforma. E como é que vocês podem ajudar? Isso é o mais importante. Vocês podem ajudar falando com o seu deputado federal, falando com o seu senador, mostrando a preocupação. Nós temos que garantir a continuidade do nosso sistema. A reforma da Previdência não muda nada para quem já está aposentado ou já pode se aposentar. Também não muda para quem já recebe o benefício por ser deficiente ou trabalhador rural. A reforma combate privilégios. Aliás, para que você possa ter uma ideia, o governo federal, no ano passado, para cobrir o rombo da Previdência, gastou 10 vezes o orçamento do Bolsa Família. Mais de R$ 260 bilhões. Por isso, vamos aprovar a reforma da Previdência. É bom para o Brasil e é bom para você. A reforma da Previdência foi um dos temas abordados pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em São Paulo. Para o ministro, o Brasil precisa aprovar a reforma para continuar crescendo e gerando empregos. O Brasil, esse ano, deve criar R$ 2,5 milhões de empregos novos. E já está dado um crescimento de 3% para o ano. É a nossa previsão. Já existem instituições, inclusive, com previsões maiores do que essa. Agora, é muito importante que se consolide uma trajetória de crescimento para os próximos anos, que aí é fundamental o equilíbrio fiscal. E para isso, a reforma da Previdência é fundamental. Então, vamos trabalhar, estão todos envolvidos nisso, empenhados, para que essa votação aconteça e seja aprovada este mês. Os gastos com atendimentos que deveriam ser cobertos por planos de saúde, mas foram custeados pelo SUS, deverão, a partir de agora, ser ressarcidos aos cofres públicos. A norma que determina o reembolso dos valores foi confirmada pela Advocacia-Geral da União na sessão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, o Supremo declarou a constitucionalidade da medida. Os planos de saúde terão de ressarcir ao SUS atendimentos conveniados quando o serviço estiver previsto nos respectivos contratos. Carnaval vem aí e com ele a possibilidade de viajar mais barato ou até de graça. Jovens cadastrados no ID Jovem têm direito a desconto em eventos e passagens de ônibus interestaduais. Depois de um ano e meio de lançamento, o programa do governo federal já atende mais de meio milhão de pessoas. A jovem Vanicelli acaba de se formar em direito e diz que não conhece muitos lugares no país e nem vai a eventos culturais por falta de condições financeiras. Mas está com a expectativa de abrir novos horizontes com o ID Jovem, que ela se cadastrou. O programa é um verdadeiro passaporte de inclusão social destinado a jovens inscritos no Cadastro Único. Criado pelo governo federal em dezembro de 2016, proporciona a jovens de baixa renda direitos e condições para ter acesso aos eventos esportivos e culturais, gratuidade ou desconto nos meios de transportes interestaduais. Não foi desta vez que Vanicelli estreou o seu cartão na primeira viagem, mas está otimista com as novas possibilidades. Muito interessante, muito viável para quem realmente precisa, para quem não tem condições favoráveis para estar disponibilizando dinheiro para poder pagar. Eu ainda tenho até setembro, antes de completar 30 anos, para poder fazer uma viagem. Várias, se eu quiser. Depois de um ano e meio do lançamento, o programa já atende mais de meio milhão de pessoas. Em todo o país, o programa tem potencial de atender 16 milhões de jovens com idades entre 15 e 29 anos. Ele tem acesso a vários direitos. O direito de viajar de graça de um estado para o outro, em transportes interestaduais, e também acesso a minha entrada em eventos artísticos, esportivos ou culturais. Ou seja, com a sua identidade jovem, esse jovem também paga metade do preço no circo, no cinema, no teatro, no parque de diversão, em qualquer show cultural ou esportivo. Ele também tem direito com a identidade jovem. A isenção da taxa de inscrição no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.